Boa tarde, boa tarde, obrigada, boa tarde pra você que está em casa É, vamos lá Hoje é dia de beleza, hoje é dia de transformação Hoje é dia de espelho, espelho meu Hoje é só, quem é a convidada do programa de hoje Essa é a Raimunda Você tá da Sorridente, é o que dela? Sobrinha Sobrinha? Isso Que idade a Raimunda tem? 52 52? É Ai, tá mal, né? É, tá mal Escuta, o que aconteceu com ela? Por que ela quis tanto participar do quadro? Qual que é a história dela? Conta um pouquinho pra mim Porque ela era muito triste com sua aparência, não tinha autoestima, vivia sozinha Sozinha como? Ela nunca casou? Não, nunca casou Por quê? Porque ninguém queria namorar com ela, é triste, sozinha, feia Nunca namorou? Não Acredite Teve, se usou assim, quando era mais nova, mas muito antes E ela ficava assim, feia, patinho feio? Patinho feio, nunca se arrumou Ninguém me ama, ninguém me quer É, isso aí E agora, será que ela ficou bonita? Com certeza Deixa eu ver, não sei, acho que tem muito jeito pra dar nela, acho que não deu certo Ah, tem sim Você é Érica? Isso Érica, acho que não deu certo, não é possível Ah, claro que deu Será? É E você acha que ela vai arrumar o namorado depois? Ah, vai sim Como que pode não arrumar até hoje? Ah, mas agora vai Agora vai? Vai Será que vai? Vamos ver como ficou a Raimunda Mas antes eu vou chamar o meu companheiro, Rafael Mendonça, entre por favor Que bem lindo Rafa Maravilhoso Mara Mara Rafa, você tá lindo E agora eu quero saber Edson, boa tarde Boa tarde, Marça A gente já tá aqui mais uma vez Animado pra fazer essa transformação A espécie, assim, bem rápido, né? E bem bonito, né? E a Mônica, ela é a nossa felizada de hoje A Mônica tá bem ansiosa Tá louca pra fazer essa mudança de visual Você quer fazer a surpresa pra alguém, Mônica? Ah, eu quero Eu quero fazer pro maridão aí Ah, na expectativa E você E essa mudança Você ligou na hora? Como é que foi que você fez pra poder chegar até aqui com a gente? Ah, Edson, foi Eu nem imaginava Porque eu fiz uma ligação Tava com a minha mãe A gente tava assistindo o programa E aí ela falou Ah, liga, liga Eu falei Ah, eu vou ligar E acabou dando certo Eu fiquei muito feliz Bom, legal que você acreditou e ligou, né? Então é assim, gente Você que tá em casa aí Que acredita que você pode chegar até hoje E ligar pra gente E você ser a próxima atualizada Liga pra gente A gente tá aqui Aliás, a gente já tá falando muito Porque o negócio é trabalhar, né, Luísa? É só falar Porque eu tô falando Porque eu não entendo Então, vou deixar com você, Marcia Que o negócio é trabalho, tá bom? E é rápido, hein? Tá bom, querido Olha, o Edson vai fazendo Mas veja só Atenção Não é ligação Ah, na verdade Ah, o termo certo é Mensagem de texto Você pega aí agora o seu celular E manda uma mensagem de texto Pra 48069 SMS para 48069 E o código Marcia Dessa forma você fica inscrito no nosso portal Você se torna um participante do portal Do programa Marcia O que vai acontecer? Você pode ser uma das escolhidas Para participar desse trabalho do Edson Que durante o programa aqui Dá uma geral no teu visual de cabelo Muda a cor, muda o corte Faz aquele make pra você impressionar alguém, não é? Você também vai receber Todas as mensagens que eu escrevo A cada dia uma mensagem diferente aí no seu celular E poderá entrar na minha agenda Pra falar comigo aqui no programa Agora tem a agenda da Marcia Vocês vão ver que bacana 48069 O código é Marcia Manda agora Manda agora Olha, hoje a nossa convidada é a Raimunda Veja só Nunca namorou? Nunca namorou Vocês estão me enganando Enganando a produção pra participar Claro que não Isso é truque, né, Rafa? Ora Dá uns beijinhos ali A igreja, né? Estão enganando a gente Só pra participar Ô, Rodrigo, você checou bem essa história? Não é truque, não? Hã? É verdade mesmo, Erika? Verdade Como você sabe? Que idade você tem? Que idade ela tem? Como é que você sabe os tempos? Todo mundo fala Que sempre viu ela sozinha Todo mundo fala? É Bom, será que ela ficou bonita? Ah, eu tenho certeza Não saia daí Você vai ficar mais bonita Eu vou já já Márcia Oferecimento Hair Life Conquiste a beleza da vida Pode, Erika Chamar de Pinóquia? Não, ela não tá mentindo Não Não tá? Você põe a mão no fogo? Não 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 Bom, vamos lá Como ela ficou? Raimunda, entre, por favor Parou, parou Aí, parou, parou 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 Olha, deixa eu olhar Que signo você é? Leão Leão Tá? Já vamos nós Vamos saber como ela ficou Atenção Edson 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 Ô, Márcia Pode falar Edson, o que signo você é? Hã? O que signo você é? Eu sou de virgem Tinha de virgem? Virgem Você lida muito bem com os virginianos Obrigado Mas é, virginiano sempre engana a gente Com essa carinha e tal Você nunca sabe o que tá pensando Você tá assim por quê? Que tá dando rolo aí? Não, já tá quase terminando Tá tudo ok? Tá quase terminando? Falta alguns retoques pra gente Tá quase terminando? Quase terminando Daqui a pouquinho a gente já vai dar isso É muito rápido É truque, não é possível Tá me enganando, né? E se eu te chamar daqui trinta minutos Você já acabou? Trinta minutos? É Ok Pode chamar Ai vocês, eu não tô brincando Eu te chamo, hein? Pode chamar E eu pego a moça do jeito que tiver Põe aqui Com certeza Posso fazer? Vou dar o meu máximo Olha lá Vamos pegar o virginiano hoje Você sabe quem você é, Rafa? Eu sou gêmeo Geminiano? Geminiano Gente, existe alguma mulher de cinquenta anos Que nunca namorou? Só freira, né? Que? Só freira É, não é Porque aí decidiu ver uma vida religiosa Ninguém pode ser tão feia Porque ela também não é tão feia assim Vamos lá Tudo bem que não é nenhuma mírma Mas com cinquenta anos Ela não tá tão feia assim Não acha tão feia E nunca namorou Com vinte anos? Com trinta? Você é irmã dela? Isso é verdade? Você também é outro Não conheço não o namorado dela não Eu nunca conheci Não conheço nem o namorado dela? Não Então ela esconde bem É Vocês vão tudo pro polígrafo Vamos conhecer a história da mulher Será que ela nunca namorou? Vamos lá Ai, muda? Pode vir aqui um pouquinho Vem aqui Passa aqui pra mim, por favor Você pode ler pra mim aqui? Ai, muda em voz alta, por favor Desce aqui, ai, muda Desce aqui, deixa eu te ajudar Lê em voz alta, por favor Parabéns, você foi escolhida Para participar do quadro Espelho, espelho meu Do programa Márcia Preparada para a transformação? Nenê Me dá um abraço Eu tô sonhando Vem belíssima Gente, isso não é verdade? É verdade Vem aqui com a parcela Tanto que eu sonhei Mas me ajudou Toma cuidado da minha banca, tá? Toma cuidado Pode deitar Vamos? Vamos 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri